Sem isso você é o que? Eu sou o Tó-Tó-Tó-Tó-Tó-Tó-Tó-Tó-Tó-Tó-Tó-Tó-Tó-Tó-Tó-Tó-Tó-Tó-Tó-Tó-Tó-Tó-Tó-Tó-Tó É, rapaziada, tô rodado aqui no meio da rua, mano, se liga Ai, ai, meu Deus do céu, cara, o que é que eu vou fazer agora, mano? Problema, mano, foi que... Torou a capinha, tá ligado? Que tem em cima do cabo De embrenhagem, mano São quase nove horas da noite Cara, e agora? O que eu vou fazer, hein? Vou mostrar aqui a vocês o que foi que torou aqui, mano Se liga, rapaziada Cadê a embrenhagem do carro, mano? Cadê a embrenhagem? Foi essa capinha aqui, ó Que torou Deixa eu ver pra mostrar aqui a vocês Ó, se liga Essa capinha aqui que torou, tá ligado? É o que segurou O cabo de embrenhagem Mas Eu não vou deixar isso assim, hein? Você me deixou na mão, seu carrinho Mas eu não vou deixar isso assim, mano Eu vou em casa agora, pegar uma moto, vou em casa Tô aqui no meio da rua Vocês tão vendo, tô aqui no meio da rua Eu vou em casa Eu tenho uns ferros em casa Eu gosto de fazer umas adaptações, tá ligado? Eu vou deixar isso aí melhor Do que o original Vocês vão ver Vai acompanhando aí Então, rapaziada Eu achei essa peça aqui, mano Na minha estralha velha aqui de ferro, tá ligado? Que nada mais nada é Como um esticador de corrente da XRE Tá ligado? Eu medi lá, mano Dá quase O mesmo tamanho, tá ligado? Da peça que quebrou lá de prástico E o que que nós vamos fazer aqui? Vou fazer um furo aqui, ó Não sei se vai dar pra vocês verem aí Já marquei Vou Cortar ele aqui Vou cortar ele aqui E vou tirar Esse parafuso aqui, tá ligado? Aí praticamente ele vai ficar como se fosse um Um gancho aqui, mano E vou dar um corte nele no meio aqui assim, tá ligado? Vai acompanhando aí Que vocês vão ver Vai ficar da hora, mano Vai ficar mais forte do que o original lá Bom, rapaziada Finalizei aqui, mano Ficou mais ou menos assim, ó O furo Deixa eu organizar aqui, peraí O furozinho Que vai ficar na parte de cima Que foi onde torou O bagulho de prástico Aqui vai ser onde vai entrar O cabo Tá ligado? E agora as medidas Vou dar as medidas aqui pra vocês Ó Aqui ele ficou com Oito centímetros De largura aqui Ficou com dois E De altura aqui Ficou com um e meio Beleza? Vou botar agora lá no carro Vou mostrar pra vocês E é isso aí, rapaziada Já botei aqui no lugar Ficou estilo original, mano Se liga Essa aqui é a peça Tá quebrada Veja que ficou quase a mesma medida A diferença é Menos de meio centímetro Tá ligado? E aqui é a embreagem agora Ó Veja que fica mexendo lá Ó Agora eu vou ligar o carro E vou mostrar pra vocês Aí, rapaziada Vamos ver agora A hora da verdade, né? Vamos ver se vai dar certo agora, hein? Vou ligar o carro, hein? Ó Carro ligado Vou botar a marcha, ó Marcha entrou Tá fora da fachada Facha Pode ir pra lá Vamos lá Vamos ver se o carro vai sair Olha Vamos botar a ré Olha Primeira Ah O pai tira onda, filho Ficar de pé Jamais Nós faz melhor do que o original Tá ligado? Esquece Tá ligado? Tá ligado? Tira onda, hein? Tira onda, filho Tira onda, filho Tira onda, filho Tira onda, filho E aí